Entrevista O sergipano Anderson da Silva Almeida é um dos 180 finalistas do Prêmio Jabuti 2018. Ele concorre com mais 10 autores na categoria Biografia, com a obra Como Se Fosse Um Deles, Almirante Aragão, Memórias, Silêncios e Ressentimentos em Tempos de Ditadura e Democracia. Doutor em História pela Universidade Federal Fluminense, Anderson é professor da Universidade Federal de Alagoas, onde desenvolve pesquisas sobre a história política do país. Além da carreira acadêmica, ele serviu a Marinha do Brasil e dirige a Sociedade Filarmônica 28 de agosto em Itabaiana. Anderson, parabéns pela conquista e seja bem-vindo à Rádio UFIS. Obrigado, Josafá, pelo espaço, todos os ouvintes da Rádio UFIS. Eu ainda estou um pouco tonto com a notícia e a repercussão que está acontecendo, em virtude de eu mesmo ter feito a inscrição. Eu fiz essa pesquisa entre 2010 e 2014 na Universidade Federal Fluminense. Fez parte da minha pesquisa de doutorado, orientada pela professora Samanta Quadrat. E o livro saiu ano passado através de edital interno da Eduf. Eu fiz a inscrição, ele foi selecionado. E esse ano, analisando o regulamento do Prêmio Jabuti, vi quais eram os critérios que seriam analisados na categoria Biografias. E imaginei que não seria nada demais tentar fazer essa inscrição. E na quinta-feira passada saiu a lista dos finalistas. Estão ao lado de pessoas como Arthur Chechel, Jô Soares, historiadores como a professora Vavir Pacheco Borges. Então, ainda estou tentando assimilar um pouco o que está acontecendo, Josafá. Em virtude de uma editora universitária não ter lobby. A gente sabe que esse mercado editorial tem suas regras. Mas esse reconhecimento acontecendo aqui em Segipte e lá na Universidade Federal Fluminense me deixaram muito feliz em saber que a gente tem que sonhar, tem que arriscar. Embora a gente imagine que esse sonho, às vezes, esteja tão distante, às vezes ele aparece de uma forma tão próxima a nós. O que é que essa biografia revela sobre uma época de ditadura no Brasil, Anderson? Então, Josafá, eu fui durante 14 anos marinheiro e músico. Da banda dos Fusleiros Navais. Saí de Itabaiana com 18 anos para ser marinheiro. Tocava na banda do Colégio Murilo Braga, né? E a marinha sempre aparecia para mim como algo muito misterioso, mesmo sendo músico, militar. Então, no mestrado, eu pesquisei uma chamada rebelião dos marinheiros de 64, que ocorreu às vésperas do golpe, e que tinha um marinheiro sergipano como presidente da associação, que depois aparece na história recente do país como um dos maiores traidores da esquerda no país. E o almirante Aragão aparecia durante essa pesquisa do mestrado de uma forma muito constante, nos documentos, nas entrevistas. É um militar que entrou como soldado na marinha nos anos 20, é paraibano, né? Tinha saído do seu estado em virtude das secas que atingiram a Paraíba. E você ingressar na marinha nos anos 20, e depois, como simples soldado, fuzileiro, e chegar até o almirante, já era algo que despertava muito minha curiosidade. Muito difícil um praça, um soldado, chegar até o almirante. Esse personagem militar é cercado de todo um contexto político, Anderson. Então, Josafá, ele ficou fiel ao presidente João Goulart, ficou fiel ao grupo brisolistas que ficaram resistentes ao golpe de 64. Havia uma esperança de vários setores das esquerdas que ele colocasse os fuzileiros navais defendendo o presidente João Goulart, que houvesse uma resistência ao golpe. Como essa resistência não aconteceu, a figura do almirante Aragão ficou um pouco no limbo da história das esquerdas, e odiado pela direita, principalmente a direita militar, por ele ter se envolvido com subalternos como se fosse um deles. É isso que dá o título à obra, né? Um militar que entrou como soldado, chega ao almirante, é a grande esperança de resistência ao golpe. Como essa resistência não ocorre, há um certo ressentimento de diversos setores da política nacional para com a figura do almirante Aragão, e é isso que eu abordo com mais foco no livro. Não é uma biografia do tipo canônico, que trata de nascimento, vida e morte. Não é uma construção de um herói, mas é uma pesquisa de um personagem com suas angústias, suas incertezas, tudo aquilo que envolve um personagem de carne e osso, que erra, que acerta, e que, ao mesmo tempo, é visto como um herói para os marinheiros que foram expulsos em 64. Você disse em Wolf, Anderson, que essa obra é só um dos braços da sua pesquisa. Isso, Josafá. Foi justamente essa pesquisa da rebelião dos marinheiros que envolveu o Sérgio Pano José Anselmo dos Santos, de Itaporanga, que veio a ser o traidor. Também, essa dissertação, eu arrisquei e fiz a inscrição no prêmio Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Então, em 2010, saiu o futuro livro, que foi a dissertação de mestrado, entre os vencedores, e foi publicada pelo arquivo com o título Todo Leme a Bombordo, que é uma metáfora que eu uso com o lado esquerdo do navio. No navio, o lado esquerdo é o bombordo. O lado direito é chamado de boreste, ou estibordo. Então, os marinheiros que foram expulsos, mais de 1.500, a maioria nordestino, sergipanos, alagoanos, pernambucanos, alguns ingressam em grupos da luta armada, outros vão para o exílio, e vão ter uma vida totalmente marcada pela derrota e pelo golpe de 64. Anderson Almeida, muito obrigado pela entrevista à Rádio UFIS FM. Ô, Josafá, eu que agradeço, né, porque saiu quinta-feira essa lista dos finalistas. Só os colegas mais próximos estavam sabendo, você me ligou, eu fiquei surpreso, e agora o livro ganha vida própria, e cada leitor que tire suas conclusões. Não precisa concordar comigo, não precisa concordar com o que está escrito, né, agora a relação é entre o leitor e a obra. Muito obrigado mesmo, um abraço. Batemos um papo com o segipano Anderson da Silva Almeida. Ele é um dos finalistas do Prêmio Jabuti 2018 na categoria Biografia, sendo que os vencedores serão conhecidos no próximo dia 8 de novembro. Josafá Neto para a Rádio UFIS FM.